Uma massa de ar quente e seco estacionada no centro do país fez com que meteorologistas emitissem alertas. Além do mal-estar, o cenário pode resultar em aumento de queimadas e problemas respiratórios. Sol forte, grama e folhas secas, ar seco, garganta irritada. Cenário comum nesta época do ano na área central do país. Está bem difícil, a umidade está baixa, está bem quente, está seco, mas em virtude disso eu sempre saio prevenido. Com a temperatura beirando os 40 graus e a umidade relativa do ar abaixo de 12%, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de onda de calor em parte dos estados do Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, além de todo o Distrito Federal. O vermelho é o grande perigo, é quando a umidade fica abaixo de 12%, já é considerado até nível de deserto, e tem aí associado com incêndios. Além da maior incidência de queimadas, o que aumenta os riscos de infecções respiratórias agudas, a onda de calor também pode provocar problemas como desidratação, tonturas e dor de cabeça. Até brinquei com o meu pai ali, falei com ele, cara, se a gente deixar de tomar água aí o cara já acorda com dor de cabeça já. E para aguentar a onda de calor, a Defesa Civil recomenda, beba bastante água mesmo se estiver sem sede, evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10 da manhã às 5 da tarde, evite também banhos com água quente e utilize umidificadores, bacias de água ou uma toalha úmida perto da cama. A Inge, que está acostumada com o calorão do cerrado brasiliense, toma uma série de cuidados nesse período. Tomar muita água, se hidratar, eu acho que é importante, o umidificador também é muito importante em casa, e a gente está aqui tomando uma água de coco para dar uma hidratada.